Oi, meu gente, tudo bem? Estamos aqui para passar essas informações de luz e a gente fica muito feliz de estar aqui passando, tentando passar essas informações da divindade. Paz e luz a todos, né? Aqui estamos com o propósito de elucidar alguns momentos, porque nós precisamos sentir. Porque se a gente não sentir, não movimentar esse sentir, dificultará a transformação que pede nesse momento. É a energia que realmente conduzirá a brilhar diante da escuridão. Nós precisamos prosseguir, mesmo quando há adversidade, apertar. Isso vai tornar a gente fonte para continuar o nosso caminhar. Pequenas partículas que se agruparão num espectro intenso de luz em potência tão elevada, que a tudo irradiará do individual ao coletivo e deste ao universal. Será o princípio condutor para tudo. Para tudo modificar, amparar, compreender, mover, transpor, curar, aperfeiçoar, ajudar, iluminar e realizar. Estamos aqui a falar do princípio ativo que os conduzirá o amor, a química que viemos aqui em Gaia movimentar. Movimentar porque já o existe em cada ser e está adormecido. Tanto que se observar em algum momento da vivência do ser, na dimensão que estás, já se permitiu acessar. Mas nós estamos muito dispersos e a gente esquece de ficar atento a nós. É, diante das transformações que está por vir, com certeza só o amor será a força para caminhar e superar. Só o amor, o exercício contínuo de pequenos atos, a grandes proporções, os levará a vossas verdadeiras funções e missões. Não se iludam. Nenhuma outra direção os levarão ao verdadeiro caminho na salvação de si e do vosso irmão e na recuperação planetária. Só o amor, só o amor, darão a sabedoria para lidar com o que encontrarão à frente. Só o amor vos dará a compreensão diante dos que estão imersos na ilusão e ainda perdidos. Só o amor dará a estrutura necessária para a reconstrução de si e do todo. Só o amor será a chave para a vossa participação e das outras naves que ainda logo chegarão. Só o amor vos sustentará diante daquilo que por hora não conseguirão entender, mas que se fará preciso para a gente se desenvolver. Só o amor o tirará do abismo, da dor, do lamento, da tristeza e da perturbação. Só assim a gente vai compreender. Só o amor será o instrumento para resgatar e tocar os que estão prontos mais despertos. Só o amor será a chave para a libertação. Frente aos diferentes cenários de destruição, mas de futura reconstrução e com o passar dos tempos entenderão. Só o amor os fará, ternos neste momento de transição. Só o amor os dignificarão enquanto seres divinos que são. Só o amor os farão, diferente nesta missão, diferentes em momentos do despertar porque divino todos são. Os farão nobres só a escolha pela opção daquilo que remete ao amor será a solução na regeneração. Com certeza sois holofotes de luz que se propagam e se intensificam na proporção que neste sentimento se extintui e, por isso, classificados seres como capacidades imensuráveis aos olhos daqueles que veem e conhecem a vossa constituição. Somente o amor vencerá as amarguras que assolam os seres. Só o amor será capaz de acalmar a dor e trazer a compreensão. Só o amor os capacitará como alicerce do divino em meio à multidão para dar sustentação. Só o amor os fará nobres perante o caos. Só o amor os fará seletos para a autocapacitação, para a autoconexão, para as vossas preparações internas no auxílio externo, na realização e nos bônus que receberão. Só o amor os fará soldados da regeneração. Dirijam os vossos potenciais natos na construção divina em atitudes que justifiquem a permanência do ser. Nutram as vossas estruturas neurais com frequências que nobrecem o seu ser. Articule os vossos movimentos em atitudes que valorizam a vossa existência de ser. Direcionando os vossos potenciais com certeza encontrarão condições para realmente ser. O exercício do amor fortalece a ação no bem e consome as forças contrárias que contaminam os seres da terra. E por isso a vossa intervenção ainda em relativa escala. Para que a compreensão humana aconteça gradativamente nesta operação de reversão e reconstrução. Mas logo outras pléiades chegarão a nossa atuação integral dependendo do mental dos seres. Mas não no intelectual dos qualificados pelos humanos, mas com a capacidade mental ligadas no coração. Ligados no divino amor. Minha gente, nós precisamos continuar com esse esforço de ascender que aguarda pelo momento de florescer. Os valores invertidos, os mergulhos das piores emoções nos impedem de crescer e de conduzir aos mais altos patamares. Mas pelo contrário, com essas emoções que vivemos do pior, nos conduzem aos mais baixos patamares vibratórios. E a perdição só não foi em massa porque alguns seres terrenos conscientizaram-se pelas virtudes tocadas pelo amor, por orações que vibram a altas frequências, propulsionaram a oportunidade de aqui estarmos para reconstrução. Neste planeta. Esse esclarecimento retomado trará alguns a escolha na modificação e na recuperação da sua ascensão. Por isso lembramos aqui, a conscientização obedece a diferentes níveis e estados no tocante ao despertar. Mas com certeza é o amor, a mola propulsora para a iluminação e ascensão e seleção e realização de todos que aqui estão, neste momento. Que o divino possa realmente prolongar a nossa vida e nos dar tudo aquilo que nós precisamos, neste momento. Namastê. Tchau, minha gente. Obrigado.